Um, dois, três, quatro Ando meio desligado Eu nem sinto os meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso se você me quer Eu nem vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei E depois de um beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor, não leve a mal Eu só quero que você me queira Não, não leve a mal Não, não, não leve a mal Eu só quero que você me queira Lá, 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 dá, é a sabadã na Ave Maria Lá, 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 dá, é a sabadã na Ave Maria Lá, 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 dá, é a sabadã na Ave Maria Eu agradeço ao povo brasileiro Lá, 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 dá, é a sabadã na Ave Maria Lá, 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 dá, é a sabadã na Ave Maria Lá, 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 dá, é a sabadã na Ave Maria Lá, lá, dá, é a sabadã na Ave Maria Lá, lá, dá, é a sabada na Ave Maria Lá, 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 dá, é a sabadã na Ave Maria